O show de fogos está prestes a começar, Capitão. Kiki, você pode entregar o combustível dos fogos. Conte comigo, vou entregá-los rápido e com segurança. Siga o mapa para chegar ao local do show de fogos. Não se esqueça de colocar todos os fogos de artifício no navio. O show de fogos está prestes a começar, depressa. O show de fogos está prestes a começar, depressa. Essa é a estação de serviço. Pilote o navio para dentro dela para que ele seja verificado. Alguns troncos da balsa estão quebrados. Encontre os troncos quebrados e troque por novos. Um tronco novo é comprido demais. Corte um pouco. Depois prenda com cordas. Nosso navio foi consertado. Aqui está a sua recompensa. Isso aí, você ganhou uma peça do navio. Controla uma tarefa e ganhe uma peça do navio. O show de fogos está prestes a começar, depressa. Aquele navio está pegando fogo. Vamos apagar o incêndio. Apague o incêndio do navio com espuma. Vazamentos de combustível podem contaminar o oceano. Não se esqueça de limpar muito bem. Muito bem. O incêndio foi apagado a tempo. Aqui está a sua recompensa. Abra. Isso aí, você ganhou uma peça do navio. Colete todas as peças para liberar este navio. Siga em frente. O show de fogos está prestes a começar, depressa. O monstro marinho está no nosso caminho. Vamos expulsar o monstro marinho. Cuidado, aí vem o nosso fogo. E aí vem o nosso fogo. O monstro marinho foi derrotado. Aqui está a sua recompensa. Abra. Isso aí, você ganhou uma peça do navio. Estamos quase juntando todas as peças. Continue coletando. O destino está bem à frente. Vamos continuar andando. Capitão Kiki, não conseguimos pegar nenhum peixe. Você pode nos ajudar? Sem problemas. Ajude-me a encontrar esses peixes. Ajude-me a encontrar esses peixes. Aqui estão os peixes. Obrigada, Capitão Kiki. Aqui está a sua recompensa. Abra. Isso aí, você ganhou uma peça do navio. Todas as peças do barco de dragão foram coletadas. Continuem navegando. Continuem navegando. Vamos lá. O neboeiro aqui está bem denso. Cuidado. Aqui tem tantos morcegos. Vamos nos livrar deles. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Muito bem. Você saiu da área de nevoeiro em segurança. Aqui está a sua recompensa. Uau, você ganhou um adesivo. Continuem navegando. Vamos lá. O show de fogos está bem à frente. Capitão Kiki, vamos fazer fogos de artifício. Coloque combustível na máquina de fogos de artifício. Vamos ver que tipos de fogos serão criados. Vamos soltar os fogos de artifício. Você é demais. Aqui está a sua recompensa. Uau, você ganhou muitas recompensas. Vamos soltar os fogos de artifício.